É, quem nunca se pegou pensando no quanto gostaria de ter aquele corpo de capa de revista? Aquela barriga das modelos de passarela ou até mesmo os lábios exagerados da atriz Angelina Jolie. O padrão de beleza estabelecido pela sociedade está deixando as pessoas tão fascinadas por corpos perfeitos que essa busca pela beleza está virando doença. A busca doentia pelo corpo perfeito realmente existe. O que nós temos que saber é diferenciar o paciente. O que o paciente quer, que se é uma coisa dentro da realidade que permite ou não. O que as pessoas têm que entender é que autoestima é uma coisa individual. Todo mundo quer melhorar alguma coisa no seu corpo. O que muda? A coragem de procurar essa mudança. Então, todo mundo quer melhorar a mama, o abdômen, a cinturinha, o bumbum. Principalmente mulheres jovens ou mulheres pós-parto, pós-esmacesariana, um parto normal. Porém, o que temos que saber é que existem realmente os excessos e esses excessos têm que pôr limites. E limites que impõem o cirurgião plástico através do seu conhecimento. Ele vai falar para o paciente, olha, isso pode, isso não pode e assim por diante. Em alguns casos, realmente temos que saber, ó, o excesso passou. Vamos procurar ajuda profissional. No Brasil, a valorização do corpo perfeito está cada vez maior. A boa aparência é um pré-requisito para quase tudo. Mas isso está longe da realidade da maioria das brasileiras. Seja por falta de tempo, dinheiro ou até mesmo desejo. E é aí que a autoestima da mulher pode despencar por não se encaixar nesses padrões. Essa busca do corpo perfeito sempre tem, em ambos os sexos, pode ser masculino, feminino, criança. Sempre acontece a busca do corpo perfeito. E tem que tomar muito cuidado com essa busca desse corpo perfeito. Porque ele causa alguns prejuízos para a saúde da pessoa, ele causa prejuízo para a pessoa em si. E acaba tendo, a pessoa acaba tendo anorexia, a bulimia. E com essa anorexia, com essa busca, com essa inversão com a anorexia, por exemplo, que é a inversão do corpo, eu vejo a inversão do meu corpo no espelho. Então acaba causando uma depressão, acaba tendo até uma morte, né? A pessoa acaba se matando. Acaba trazendo uma doença psicológica. Então acaba tendo um dano psicológico nisso. E tem a bulimia também, que também é muito comum na busca pelo corpo perfeito. Que a bulimia é a compulsão por comida. A pessoa come, come. E depois a pessoa acaba vomitando, acaba aquela comida. E isso também prejudica a pessoa. Porque a pessoa acaba buscando esse corpo perfeito, sempre esse corpo perfeito. E sempre percebendo que está fora dos padrões brasileiros, fora dos padrões mundiais, né? Que o padrão é o corpo perfeito, é o corpo magro. E acaba achando que tem que ser também daquele jeito. Por não acontecer esse corpo perfeito, acaba chegando a depressão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.